O novo ministro da Cultura espanhol, Massimo Huerta, apresentou a sua admissão menos de uma semana depois de ter tomado posse. Na base de decisão está um escândalo de fraude fiscal desvendado horas antes. Esta terça-feira o jornal El Confidencial divulgou que Huerta foi condenado a pagar mais de 365 mil euros à autoridade tributária espanhola em 2014. A condenação, que foi confirmada no ano passado, surgiu por ter utilizado uma empresa de fachada para pagar menos impostos entre 2006 e 2008. Durante este período, Huerta era apresentador de televisão, tendo criado uma sociedade fictícia com o único propósito de declarar os fundos recebidos enquanto jornalista. Ou seja, o agora em si ministro da Cultura pagou os impostos referentes a estes vencimentos através desta empresa, o que significa pagar quase metade da percentagem cobrada a uma pessoa singular. Além disso, cobrou despesas à sociedade que não estavam diretamente relacionadas com a sua atividade. Ao todo, a autoridade tributária calculou que Huerta defraudou o Estado em mais de 218 mil euros. Depois de se deslocar ao Palácio da Monteboa para apresentar a demissão ao presidente do governo, Pedro Sanches, Huerta garantiu, em declarações aos jornalistas, que está inocente mas às vezes é preciso retirar, disse. É isso que estou a fazer. Logo após a publicação da notícia, Huerta deu indicações de que não iria apresentar a demissão, tal como foi prontamente exigido pelo Partido Popular e pelo Podemos. Este assunto não foi como ministro. Foi como Massimo Huerta. Aconteceu comigo como com tantos outros jornalistas, disse, citado pelo El País. Não houve má fé. Não ocultem nada. Estou ciente das minhas obrigações fiscais. Huerta tomou posse como ministro da Cultura no dia 7 de junho tendo sido nomeado para o cargo por Pedro Sanches, líder do PSOE, que subiu à chefia do governo depois de conseguir fazer aprovar uma moção de censura contra Mariano Rajoy no Parlamento. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever falando numa caça às bruxas, Huerta afirmou nesta quarta-feira que se retira por uma questão de transparência. Vou-me embora porque, tal como o presidente, do governo, estou convencido de que precisamos de transparência. Paguei esta multa duas vezes, primeiro às finanças e pago-a pela segunda vez aqui, agora, porque a inocência não vale de nada ante esta matilha, disse. Para defender o que amas, às vezes é preciso retirar-se. A ama cultura mais do que nada. O jornalista e escritor torna-se assim um ministro que esteve menos tempo no cargo em toda a história democrática de Espanha.